Interditada a rodovia entre Patos de Minas, sentido Patrocínio Uberlândia, BR-365, entre Santana de Patos e Patos de Minas, na Ponte dos Vieiras, que estava parcialmente interditada, agora completamente interditada. Eu sou o Zé Vitor, deputado federal, e hoje, domingo, acabei de falar com o ministro Tarcísio, que já deslocou sua equipe de técnicos para lá, junto com a Polícia Rodoviária Federal, para dar mais informações para as pessoas e para orientar o tráfego por ali. Amanhã mesmo, uma equipe de especialistas estará se deslocando para avaliar os danos e, nos próximos dias, apresentar uma solução técnica para que essa ponte seja reformada e para que desvios possam ser feitos. Se tratar de uma ponte, não é tão simples fazer um desvio, mas encontrarão uma saída. Você que está passando por ali e não tem jeito, evite, infelizmente, os transtornos vieram. Chuva, que é sinal de vida, também, infelizmente, tem trazido estragos e perdas. Temos que ficar atentos agora e dar as mãos. Inclusive, é hora de tratarmos sobre a pavimentação da BR-352, que seria uma importante alternativa para esse caminho. Vamos seguindo em frente, cobrar melhorias e juntos, unidos, para um Brasil e uma região mais forte.